E aí, papeleiros! Como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu estou aqui com um clubinho muito especial, muito diferente de todos, que é o Clube da Mala. Edição Celebrar Plano Delicadezas. Pra quem não conhece, esse clubinho aqui, que inclusive a papelaria mandou certinho, mas a minha portaria fez o favor de estragar bem o logo, mas tudo bem, né? São ossos do ofício. Pra quem não conhece, uma papelaria voltada pra carimbos, portanto, o clube também é voltada para carimbos. O meu plano é o intermediário, tem outros dois de diferença que eu já vou soltar o preço pra vocês. E detalhe, Brasil, esse mês a caixinha teve bastante spoiler, todos eles me agradaram bastante. Pra quem não conhece, a papelaria veio na mala, vale muito a pena conhecer, especialmente quem curte uma pegada mais artesanal, adora fazer cartões, embalagens e, enfim, é uma papelaria muito fofa, muito legal pra gente conhecer e pra gente ter ela no nosso cantinho. Sem mais delongas, vamos pro vídeo de unboxing, então, porque eu já tô super ansiosa pra mostrar essa caixinha pra vocês. Brasil, a caixinha tá aqui, ó. Já vou dar uma tiradinha aqui nos lacres, ela veio com essa fita. Com esse tema, já até fiquei pensando no que vai dar pra fazer pro Natal já e... Tcharam! Ai, olha que fofura! Temos aqui a tagzinha, celebrar. E olha só. E na sétima edição do Clube da Mala, a coleção celebrar chega para brilhantar seu final de ano com fofuras festivas, espalhando amor por aí. Use a buze dos carimbos para criar embalagens personalizadas. Era disso que eu tava falando, Brasil! Cheias de vida e é com aquele carinho. Eu tô tremendo aqui. Pra fechar o presente, os assinantes da caixa de delicadeza podem usar adesivos de washi tape e carimbar a data com os carimbos de número. Hum! Tags personalizadas? Basta usar o mini alfabeto. Ai, eu vou parar de ler pra gente não tomar mais spoiler. E olha só, Brasil! Olha como veio a caixinha. Deixa eu tirar aqui o papel de proteção. E vamos romper o lacrezinho, que também tá lindinho. A nossa primeira visão é essa daqui! Ai, que fofura! Socorro! Bora então pra gente fazer o unboxing dessa caixinha. Bora começar então, Brasil! Ai, tava muito ansiosa pra essa caixinha. Inevitávelmente, a gente abre a caixa e se dá de cara com este saquinho, que veio personalizadinho com carimbo. Inclusive, ó, num saquinho super fofo, ultra mega bonitinho pra você guardar os seus carimbos. E aqui veio muito carimbo! Olha isso, Brasil! Olha isso! Além do saquinho ser super útil pra você poder guardar os seus carimbos, vieram também este carimbinho, que é o mesmo que tá no saquinho, olha só. Veio também, olha, de borrachinha, tá vendo? Veio esse daqui, que é como se fosse uma... Ah, vamos dizer assim, é uma plantinha, mas é numa pegada meio natal, meio com bolinhas, enfim, parece uma arvorezinha. É uma pegada, assim, que dá pra você construir bastante coisa com ela. Ai, olha só! Veio um de depara. Olha isso, que lindo! Já quero usar, gente! É muito natal essa caixinha, Brasil! Veio também os números, olha só! Deixa eu pegar aqui todos. Será que eu tenho todos aqui? Tem uma ordem? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Um, dois... Cadê o três, Brasil? Gente, cadê o três? Socorro! Ah, tá aqui, ó. O três, tá vendo? Tem uma texturinha no número. Muito bonitinho. Aqui temos o quatro, que é de xadrezinho. O cinco, tá faltando aqui, achei, de granulado. Esse daqui, ó, de um, três, um, dois, três, quatro, cinco. Eles são assim, do outro lado, ó. Tá vendo? Todos eles têm textura. Eu não sei se tá dando pra ver, mas acho que na hora da gente testar, vocês vão ver melhor a textura que eles têm. Muito bonitinho. Já vou deixar aqui também. E veio também o seis, o sete, o oito, o nove e o zero, pra poder fazer o dez ou qualquer outro número. Qualquer dezena que você queira. E aqui, ó, também tá as texturinhas que eles tiveram. Olha só que fofura, Brasil! Muito fofo! Adorei os números. Dá pra colocar datinha, dá pra fazer várias coisas. E, inclusive, tô pensando em montar um vídeo só com decoração de planner de... com os carimbites. Acho que vai ficar bem legal também. Veio também aqui a carimbeira. A minha carimbeira... Gente, socorro! É uma carimbeira dourada. Eu acho que é uma carimbeira dourada. Eu tenho quase certeza, Brasil. Eu tô vendo aqui que ela tem um brilho. Gente, não é possível. Será? Eu acho que ela é dourada. Não sei se tá dando pra ver direito na câmera o brilho que ela tem. Talvez não. Mas aqui ela me parece dourada. Pode ser que seja só amarela, mas tá parecendo uma vibe douradinha. Vamos ver depois, Brasil. Ai, tô louca pra testar já. A louca, né? Vieram umas washi tapes muito fofas. Olha só, gente. Essa daqui tá muito linda. Olha isso. Com detalhes metálicos de bolinha. Bem numa vibe natal também. Cores bem legais. E essa daqui que também tá numa vibe de Natal com fundo verde e alguns detalhes metálicos em dourado. Muito, muito, muito fofinha as duas. Ai, gente. Tá muito linda essa caixinha. Brasil, socorro. Veio aqui também uma tag. Ai, olha que lindeza. Será que é uma ou são várias? Vamos ver aqui. Ai, são várias tags, gente. Olha isso. Muito fofo pro nosso Natal. Natal, olha só. Tagzinhas pra você colocar nos presentes. Gente, amei muito essa caixa. É muito na vibe de você montar o seu presente. E aqui, ó, tem uma sugestão de uso. Lá na papelaria Vem na Mala vende também essa argolinha pra colocar e o barbante. Então é bem legal pra você que curte também fazer embalagem personalizada. Eu sempre que eu faço o... Que eu embrulho os presentes aqui de casa, eu sempre coloco tagzinha. Então isso vai me ajudar pra caramba. Adoro. Veio também, é tempo de celebrar. E isso daqui é são... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. São tags, olha só. É tempo de celebrar tagzinhas pra você escrever um cartão de Natal bem fofo e mandar junto com o seu presente. Inclusive com detalhes dourados e esse mini prendedor que também é muito fofinho, muito bonitinho. Estamos chegando no último item. Eu vou puxar aqui ele todinho. Ai, não é o último, hein? Não é o último. Tem mais item na caixa. Veio aqui um prendedorzinho também. Ó, mais um aqui. Tô colocando aqui só pra vocês continuarem vendo. Ai, veio cartão de adesivos! Socorro, Brasil! Olha que linda essa cartão de adesivos! Que perfeição! Toda na vibe Natal. E ainda veio esse lacrezinho de coração metálico que também é adesivo. Ai, é a melhor caixa de todas, aquelas que já dá spoiler da resenha, né? Mas tudo bem. Aqui ó, eu te desejo música. Ai, aí tem como se fosse um caça-palavras de várias coisas bem legais. E aqui também é um cartãozinho que já veio com um envelopinho pra você mandar pra aquela pessoa especial. Inclusive, eu já tenho pra quem mandar. Já quero colocar aqui pro meu Natal ficar mais especial ainda. E aqui, acho que agora sim chegamos no último item da caixa e veio uma caneta dourada, Brasil. Perfeita pra você completar o seu presentinho. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou a visão da caixa inteira. Olha só! Tá muito fofa. Acho que foi a caixa mais completa que eu já recebi, assim, da Veio na Mala. Muito linda, muito linda mesmo. É um clube de assinatura que eu amo ser assinante. Amo muito. É o mais diferentão de todos. Eu sou muito ligada a carimbo. Adoro fazer coisinhas personalizadas. Então, pra mim, é muito sensacional. E agora, vamos fazer o nosso carimbo teste com resenha final, Brasil. Vamos começar, então, testando todas as lindezas. Vou começar por essa caneta. Ela é da Tris e eu acho que ela escreve em papel escuro, mas já vamos testar pra gente ver. Eu finalmente tô com o meu bloquinho de notas escuras e pretas pra mostrar aqui pra vocês. Lembrando que esse coraçãozinho não veio, tá, no clube da mala. Ah, olha só! Ele escreve também em papel escuro. Perfeita, gente! O gel dela desliza super bem. Ela tem um brilho bem legal e fica bom também em papéis mais escuros. Olha só, ela é metálica. Muito perfeitinha. Ah, e agora vamos testar os carimbichos, porque eu tô louca pra testar com vocês. E eu acho, Brasil, que a tinta é dourada e deve pegar no papel escuro. Mas vamos testar. Vou começar pelos números. Vou começar aqui pelo número 1. Vamos ver aqui no papel branco. Ai, ela é dourada, Brasil! Socorro! E olha só, ela também pega em papel escuro. Ai, é a melhor caixa de todas! Socorro! É muito linda, gente! Olha isso! Ela é muito brilhosinha, muito brilhosinha mesmo. Talvez a câmera não esteja mostrando pra vocês o quanto brilhoso é, mas fica muito fofo. Bom, vamos testar o número 2 também. Eu não vou testar todos os números no preto, pra gente não ficar com uma sobrecarga ali, mas já provamos que ela pega também no papel escuro, então é sensacional. Bem legal também pra usar com criança. Esses carimbos da VE na Mala, eles são muito legais, porque eles são de madeira, então eles são muito resistentes. Dá pra ver que todos os numerozinhos, eles vêm com alguma textura, então não é só o número. E é um tamanho muito legal também pra caderno, pra colocar data, pra formar planner, ou mesmo pra você que é professor assim como eu, treinar com seus alunos e fazer algumas cartelinhas. Gente, dá pra fazer muita coisa. Olha aqui, sem querer eu formei uma árvore de Natal, já fica a dica aí, hein? Frescurinha sendo formada sem ser frescurinha. O 9 temos aqui também e o 0. Olha só, vou testar aqui também só pra vocês verem. Olha como fica bom o papel escuro, perfeito. Ainda veio carimbo de D para, lembrando que sempre que você for usar o seu carimbo, você precisa, depois do uso, sempre, sempre, sempre higienizar, porque é muito importante você guardar o carimbo limpo pra que ele não manche sua próxima carimbada, especialmente se você for usar uma carimbada em outra cor, Brasil. Bom, ó, aqui temos aquela plantinha super fofa também e o ursinho que veio, inclusive, ali no saquinho, junto com os carimbitos. Ai, eu adorei o saquinho que veio. Achei sensacional ter mandado no saquinho. Gente, perfeito. Olha só esses carimbos, que lindeza. Muito fofos, todos eles muito legais, muito lindos. Fica super legal no papel escuro. Tem um brilhozinho. Eu já vou querer fazer a frescurinha no papel escuro do envelope também, pra vocês poderem ver. E vamos fazer o pen test da nossa washi tape, que na verdade não é um pen test, né, Brasil? É uma washi teste, junto com carimbo teste e tudo mais, do jeito que vocês gostam. Bom, já vou falar então, já vou começar a falar sobre a caixa, porque eu não resisto. Gente, eu assino a Clube da Mala desde a primeira edição. Eu já tive o plano maior, mas financeiramente fica difícil pra mim manter o maior plano. O Delicadezas me atende muito bem e eu acabo assinando por ele, porque como vocês podem ver, é muito compensador. Bom, já vou começar aqui pegando o envelope, pra gente poder fazer a nossa frescurinha. E aí, gente, eu preciso dizer pra vocês que a edição que eu mais gostei de todas, de todas, de todas, sem sombra de dúvidas, ela tá muito completinha, com muito item específico pra essa época do ano. Eu achei muito legal o que eles fizeram, de ter, assim, uma vibe mesmo de Natal. Vou colocar aqui, de Pathy para Rafa. Ó, já tô montando aqui o cartãozinho de Natal do Amozão. Bom, continuando então o nosso review, a pessoa se perde no meio, né? Mas tá tudo bem. Quando a gente fala em clube de assinatura, eu penso que a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é se compensa ou não. Pra mim, essa caixa, só da gente ter acesso a tudo que a Veio na Mala propõe, né? A todo o site dela, aproveitando o frete da caixinha, já compensa pra caramba. Mas aqui são carimbos de qualidade que a gente tá falando. Então, com certeza, financeiramente falando, a caixa se paga e ainda você tem aí uma gama de produtos pra experimentar. Ah, o que eu mais gosto, inclusive, é que são produtos que normalmente, talvez você não comprasse de cara, mas depois que a caixa vem e te traz essa experiência de você viver esse momento de celebrar mesmo, eu acho que ela meio que te obriga, obriga no ótimo sentido a experimentar essas coisas que são tão incríveis e que normalmente a gente passaria batido. Eu acho muito bacana essa vibe de trazer adesivos, eu curti muito a temática e a paleta de cores que a Box escolheu. Amei que veio carimbeira dourada, até hoje eles não repetiram nenhuma cor de carimbeira, então tá sendo, assim, realmente muito sensacional ser assinante desse clubítio. Gente, é zero defeitos, eu não tenho nem o que falar pra vocês. É um clubinho de assinatura que a cada edição me surpreende ainda mais. Não acho o valor caro, acho que por tudo que a caixa oferece, ela tá muito, muito sensacional. O próximo tema vai ser planejamento, então eu já tô bem ansiosa também pra receber a próxima caixinha, porque eu acho que ela vai tá muito maravilhosa, especialmente porque eu acho que carimbo super combina com planejamento. E os itens são todos de qualidade, são itens que você, assim, realmente pode confiar, porque eles são duráveis, eles não vão te deixar na mão. Os carimbos, eu tenho carimbo da Veio na Mala desde antes de ter o canal, e assim, sempre muito funcional, você guarda, ele não embolora, não desgruda a borracha, são carimbos que realmente... Ai, olha que lindo que ficou, socorro! São carimbos que realmente duram o resto da vida e você vai poder ficar com esses carimbos pra sempre, além de ter, assim, outros itens que me surpreenderam muito por quantos são diferentes de outros do mercado, como foram as washi tapes. Meu item favorito da caixa toda, acho que foram as washis, embora eu tenha amado a carimbeira dourada também, que veio com a proposta da box, mas eu achei, assim, muito sensacional ter essa ideia de colocar washi tape pra fazer essa vibe de presentear. Acho que a caixa já te joga pra essa experiência, eu achei perfeitinha. Zero defeitos, Brasil, tô muito animada, muito feliz pra próxima box, e é isso, eu espero que vocês também tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo!